Fala aí galera do YouTube, faz tempo que eu não faço vídeo aqui do canal, e hoje aqui eu vou mudar minha intro, depois desse vídeo vai ser a intro de dinossauro, sim, eu tô amando agora dinossauro, mas eu sempre amei dinossauro. Eu tô aqui com Jurassic Park, poxa vida velho, quanto tempo que eu jogo, a barada é o soco pante nele, mas tá na cara que eu vi, tu vai me perder né, isso não é tipo assim, algumas vezes os ticeratopos, conseguem vencer os carnívoros, quer dizer que o ticeratopos é um herbívoro perigoso, então né, só a maioria caça eles, vocês podem até perceber um pouco, beleza. Começou de novo, agora nós ganha né, mano fala de que eles me controlam, ah eu sei jogar esse jogo, eu sei jogar esse jogo, um pouco, mas eu sei, eu já vi vídeo no YouTube, com tudo, aí não mata ele agora, vá, isso é uma morte com os triceratopos, triceratopos, três chifres, são perigosos, eles matam com qualquer um, mas temos agora esse carnívoro, lidinho, meu favorito, tirano, indominus, se você falar, ah você não gosta do indorapto, não, não gosto, eu prefiro mil vezes os dominus, aqui, pegar aqui, cada coisa, cada comida, nível 2, que coisa gostosa nível 2, isso galera, eu por enquanto eu não vou ficar com um facecam, porque, porque é, aqui, é muito escuro, para a câmera, vai ter que gastar, vai, 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 aqui, eu não quero ele, eu quero muito, ceratopos, três chifres, eu vou chamar ele de três chifres, olha lá, três chifres, eu consigo você, não tem problema, vai ser um contra um mesmo, ó, ó, minha estratégia, eu vou, eu vou trabalhar com bônus, eu vou trabalhar com bônus agora, eu vou acabar com esse chifres não, agora sim, mas aqui em bônus, ele usou dois de defesa, ainda deu que eu não atacou, não usou nada, cinco em bônus e um de defesa, beleza, oito já, ganhando aqui, já, já não tá ganhando, foi, foi bem rápido, até que trabalhar com bônus é da hora, para quê? Toma, chifra do Manucango, morreu. Desmai稍ug há,ivamente! Quer três chifres e na venha! Quero conversar ganhar dinheiro, Quem é ele? Ah, tá Não sei o nome desse merdinha Ele é cinza, por que, velho? Ah, não, ele é branco É, nossa, nossa Faça o que eu quiser Eu quero comer Esse daqui Já vou trabalhar e fazer meus Meus dinossauro Beleza Vai ser o três chifres Que é o nome E aqui, né? Três chifres Ah, que da hora Um carinho de chifres Não é pra dar Carinho de chifres E presta até um cachorrinho Um cachorrinho bem grande Agora vamos lá Alimentar todos eles Alimentar, 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 alimentar Olha, alimentar Olha, alimentar Deu Poxa Então, seu DNA É quanto? Quinze Tá deslocando a minha cara, né? Vamos, como pôr nível a freire Negada É pra fazer carinho? Não, não é pra fazer carinho Passamos Passamos pro nível 3 Se eu não me engano Passamos pro nível 3 Agora abro o pacotinho Aê Para de evoluir Não, muito obrigado Eu poderia até Até ter acertado, né? Mas eu acho que Que o meu facebook Ele não ficou CURRU Poxa Demorou quase um ano Mano, não Demorou muito mais Mas ele me demorou quase um ano Quase mil Aqui E aqui E aqui O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Eu vou Vou me ferrar Vou Trabalhar em bônus Poxa Poxa vida Três gifres Nossa, três gifres Isso é negócio lá Vou botar aí o defuso aqui Eu tacar com dois Não, não Eu não tacou com dois Agora ele me mata Agora ele me mata Ele me mata muito Suave E um ataque Tome no meu daventa Poxa Trabalho Droga Falou Esta Morreu 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 Falou Caraca Caraca Ele mudou muito bem Agora que é Trabalhar em bônus E um ataque E um ataque Também Não tacar já o tanto Dando Mas não me deu Um Três Matou Agora Ele morre Vai Vai Dentinho Olha o nome Do cara Vai Dentinho Vai Dentinho Acaba Com ele Oxi É o Matrix O Dentinho Os Caras Do Matrix Caraca Eu não sei Falar Os Caras Do Matrix Eu nem Afal Eu gosto Depois Eu to Já Sem DNA Amigo Cocô Amareto 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 Beleza Tinha Ele aqui Suave Tem que Gastar Vai Vai Aqui Minha Música Me Respeita Eu vou Ser Obito Zoeiro Põe Aqui Ne Se Vê Então Feche Não Dê Bora Meu 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 Cior Cior Ai Nascou Amig Ai 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 Quase Cair Será Que é o Que é o Que é o Da Comida É Ai Ai Nem A Remissão Foi Isso é para deixar o nível 10 ou dá comida a ele peraí, peraí ah, pegar dinheiro poxa véi, vai demorar um pouco, mas vai demorar dá dinheiro eu preciso de dinheiro pessoal, o vídeo vai ficar por aqui espero que tenham gostado valeu, valeu, fui até mais fui, tchau e deixa o seu like que eu acabei voltando aqui pro canal e se inscreva no canal se você não for inscrito então, tchau galera